Cobrança já pronta pra ser feita. Defendeu o goleiro! Salva a batida do pênalti. Pegou! Pega o goleiro, vai bem o goleirão. Cobrança desperdiçada! Ele não tava tranquilo, Vilani. Deu pra perceber que ele já foi tenso pra bola. Não fez! Errou! Que cobrança! É gol! Com muito risco! Arriscou, mas converteu. Mostrou categoria. E ele bate pra fora! Errou! Bateu e é gol! Venceu o goleirão. Bola na casinha. Momento decisivo, ele vem pra cobrança. Precisa fazer pra evitar a derrota. Pegou! Acabou! O goleirão tava lá pra conferir, Vilani. Mostrou personalidade e defendeu o pênalti. Foi bem o goleiro, mas o cobrador podia ter caprichado mais nesse pênalti. Acabou! Os olhos só parece brincar desud Mickey. さい por si. Óみ. madrô. Ó a seta mecha optical te�를 olhar sim.